Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria saber por quê Tudo que eu queria saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brincou comigo, mas eu gosto de minha vida Esse sofrimento não tem explicação Mas eu gosto de tudo que eu quero esquecer Eu não quero me acabar na mão Se o sangue é de barata Eu não me derrotei Eu te tiro e me vejo no coração Aí eu não mais quero a todo o meu sorriso Por favor, não me perdoa, tô morrendo de paixão Eu quero dar você sofrer Só para deixar de ser o fim Eu tô quase o seu de sua nação E o milha fica correndo atrás de mim Eu vou fazer você sofrer Só para deixar de ser o fim Eu vou fazer você chorar E o milha fica correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Segura e vai E o milha fica correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu acho que você Você não vale nada, mas eu gosto de você Eu vou fazer você